Música Estou aqui para convidar vocês para conferir as ofertas desse ciclo. Nós estamos com desconto no combo do produto da Nativa Spa, shampoos e condicionadores para todos os tipos de cabelo. Para o tratamento é uma fragrância bem diferenciada, que deixa um perfume bem gostoso no cabelo. E também, além de uma hidratação intensa, todos os produtos, shampoos sem sal, isso já ajuda muito na prevenção do cabelo. Então nós temos aí várias fragrâncias, blueberry, ameixa, jabuticaba e castanha, cereja, amor e sândalo. Então eu convido a todos para estarem vindo até a loja, para estar conhecendo esses produtos. E mesmo a quem não conhece, que venha conhecer e ter esse desconto de 20%. Vamos deixar os cabelos hidratados com uma vitalidade. Nós, no Boticário, aguardamos todos vocês aqui na loja. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.